Doutor Arthur, diretor, um dos médicos também, fundador do INCAR, né? Doutor Arthur Gonzalez, que tá aí, o INCAR chegando aos seus 14 anos, doutor Arthur. A gente olha assim, eu lembro da inauguração, rapaz, o tempo passa rápido demais, parece que foi o outro dia e já tem 14 anos de história em Santo Antônio de Jesus. Doutor Arthur, bom dia. Bom dia, Léo, bom dia, Tino, bom dia, ouvinte. Realmente passa rápido o tempo, né? Mas são 14 anos que o INCAR está em Santo Antônio de Jesus. A gente vai amanhã, na quinta-feira, às 18 horas, na missa, na igreja lá do São Benedito, fazer uma missa de agradecimento, todo ano a gente faz essa missa. E também vamos amanhã participar do estúdio... Estúdio Livre. Estúdio Livre também lá. Ao vivo, contando essa história, né? Como começou, só pra gente ter uma ideia aí, um pouco da estrutura. Pode chegar mais pra cá, doutor, pra gente, pro pessoal, lhe ver ali na câmera também, né? Na nossa live. Como começou? Quantos profissionais tinham? E naquele momento, já se imaginava que o INCAR viesse, que o INCAR viesse se tornar essa estrutura que é hoje? Bom, na verdade, a gente, em 2003, estávamos acabando a residência de cardiologia no Hospital das Clínicas. Então, tinha Gilmar, eu conhecia bem aqui a cidade, e chamei Gilmar pra gente colocar essa clínica, né? Com mais alguns colegas. E aí, na hora do finalzinho ali da inauguração, o pessoal achou que não ia valer a pena, ficou só eu e Gilmar. Então, a gente começou o INCAR, só eu e Gilmar e uma funcionária, né? Miraildi, se até hoje trabalha lá com a gente. Então, a gente começou assim o INCAR. Na verdade, Léo, é aquela, um ditado que existe, né? Por não saber que era impossível, foi lá e fez. Quando a gente chegou aqui em Santo Antônio Jesus, a gente realmente tinha a ideia de fazer um hospital, a gente trabalhava lá em Salvador, em grandes hospitais, via a deficiência, na época, aqui na cidade, de um serviço de emergência, um serviço de alta complexidade, né? Um hospital do jeito que a gente trabalhava em Salvador, né? O jeito que a gente trabalhava, eu trabalhava na época no Hospital Aliança, trabalhava no português, Gilmar também trabalhava na cardiopulmonar, trabalhava em outros lugares. Então, a gente tinha essa vontade de fazer uma coisa aqui. Então, a gente achava, tinha certeza que ia fazer um hospital. Achava que, inclusive, era fácil. Então, a gente tinha, na verdade, esse objetivo desde o começo, desde que a gente chegou aqui, não foi uma coisa por acaso. A gente realmente objetivava criar um hospital. Inicialmente, a gente pensava em ser uma unidade só de cardiologia, né? Um hospital cardiológico, que era a nossa área. Mas, realmente, pela questão do mercado, pela questão da própria necessidade de formar, de trazer outras especialidades e também por lá, não ter cliente suficiente para só manter a clínica com cardiologia, a gente acabou ampliando para diversas áreas. Agora, falando sobre hoje, mais ou menos quantos funcionários e quantas especialidades, entre tantas, que muitas vezes a gente teve aqui a felicidade de, através desse quadro, através desse espaço, informar a chegada de uma especialidade que, às vezes, a gente tinha que sair de Santo Antônio e, de repente, o Encar trouxe para Santo Antônio. O que o senhor possa falar sobre algumas dessas especialidades? E também, a estrutura hoje, na geração de empregos e essa situação de que? Para internar uma pessoa na UTI, o pessoal tinha que se deslocar daqui, o público particular tinha que ir para Salvador. Na verdade, o Encar hoje conta com 348 funcionários. 348 funcionários. Tem mais 22 estagiários. Eu me preparei para ver esses números. 22 estagiários. Nós temos 11 profissionais, entre nutricionista e psicólogo, que são esteticistas, que são prestadores de serviços, além de um corpo clínico de 77 médicos. 77 médicos. Então, já é bastante jeito. Então, a gente está falando daqueles envolvidos diretamente, né? É, desde o médico que vem só fazer um atendimento aqui, tipo uma pneumologia. Vem uma vez por semana, mora em Salvador, faz parte dos corpos clínicos, como aquele colega que vem dar o plantão na emergência, vem dar o plantão na UTI. Então, em geral, temos 77 médicos. A especialidade inicial que a gente começou em Encar foi a cardiologia. Hoje é uma equipe bastante completa. Além dos serviços habituais de uma clínica de cardiologia, nós temos a medicina nuclear, que é única em toda a região. Estamos inaugurando agora, em junho, final de junho, a hemodinâmica, que é o serviço que faz cateterismo, coloca implante de marca passo, coloca estente, pode embolizar um aneurismo cerebral, pode tratar também doenças vasculares periféricas, que basicamente será amanhã o foco do Estúdio I, que é para a gente explicar a população... Ou, desculpe, Estúdio Livre. Estúdio I é da Globo News. E o pessoal vai poder acompanhar ao vivo, ao vivo, pelo Facebook também, vamos ir colocando para o pessoal. Aí a gente vai falar amanhã um pouco sobre essa questão da hemodinâmica, para que serve, que é uma coisa também que será a primeira da região. Além disso, a gente tem um serviço de arritmologia também, que é um cardiologista específico em arritmia, que também dá apoio aos outros colegas, como compramos agora também, talvez um único, só talvez em Conquista ou Feira, a gente comprou o eco transesofágico, que é um tipo de eco normal. A gente tem um aparelho também na arritmia chamado Cardiolup, que só tem salvador na cardiopulmonar, e aqui em Santo Antônio Jesus, no INCÁ, não tem mais nenhum outro lugar. Então, a gente, na verdade, vem equipando o hospital INCÁ, para continuar sendo uma referência em cardiologia. e aí, no final de tudo isso, vamos também trazer a cirurgia cardíaca, que o doutor Laudelino vai estar presente amanhã também no estúdio livre. O doutor Laudelino, que tem uma história. É, filho da cidade, está como diretor científico aí do hospital regional, é uma pessoa também que tem bastante experiência, ele vai montar essa equipe de cirurgia cardíaca, vai dar. Então, na verdade, isso aí seria a base da questão do início do hospital INCÁ, mas a gente realmente expandiu para várias especialidades, e o foco da gente também agora vai ser a parte cirúrgica. O hospital INCÁ hoje está bem equipado para fazer vários tipos de cirurgias, a gente trouxe, além dos equipamentos, a parte humana, o hospital trouxe uma equipe nova de anestesia, dedicada ao hospital, ampliamos todas as especialidades cirúrgicas, tipo cirurgia geral, se faz a cirurgia por vidro, pode operar hérnia, pode operar vesícula, enfim, tem a parte ginecológica, tem a parte da cirurgia urológica, a urologia, tem angiologia, ortopedia, cirurgia de cabeça e pescoço, coloproctologia, cirurgia plástica. Então, uma parte da oftalmologia também a gente tem operado lá no INCÁ, inclusive o INCÁ, fazendo apoio a outras clínicas de oftalmologia da cidade. Então, a gente, na verdade, tem toda uma gama de profissionais, e realmente a gente vai ter o foco bastante nesse paciente cirúrgico, que é uma deficiência da região, todo mundo sabe que, basicamente, para se operar, precisa sair da cidade, até porque a cirurgia, ela tem algumas etapas, pré, pós e intraoperatórias, e, principalmente, na parte intraoperatória, é muito importante que esse paciente tenha o suporte de UTI, no caso de um agravamento, ter o suporte também de um psicólogo na unidade hospitalar, ter o suporte de nutricionista, uma enfermagem preparada para a parte cirúrgica. Então, hoje a gente tem uma equipe de enfermagem no centro cirúrgico, que ela foi treinada, tem uma coordenadora de enfermagem no centro cirúrgico. A gente tem um apoio agora todo do ACCH, que é um centro de vigilância de infecção hospitalar, temos um infectologista e estamos criando vários protocolos internos de segurança ao paciente. Então, tudo isso faz com que os resultados e a segurança, principalmente, seja bem garantida. Doutor, nós queremos agradecer aqui a sua participação, e, para a gente, é um orgulho ver uma empresa daqui, com pessoas daqui, e, assim, às vezes as pessoas não têm noção da quantidade de funcionários que o senhor falou, tanta gente que resolveu morar aqui, depois do encargo, que veio, gente que se formou e está trabalhando aqui, muita gente que veio fazer parte e, de repente, bebeu dessa água maravilhosa que tem aqui em Santo Antônio, cidade que essa semana completa 137 anos, e o encargo vem fazer parte dessa história recente também, dando a sua contribuição. Então, a gente fica feliz de ver esse crescimento. A gente que está de fora, às vezes, não tem noção, mas o senhor que está aí acompanha a dificuldade, às vezes, de se encontrar um bom profissional e garantir esse profissional aqui na cidade. Que ele venha para cá, que ele venha se instalar, que ele dedique dois dias de sua semana ou três dias, com alguns deles de Salvador e de outras cidades, mas formar uma equipe médica, o senhor tem tido uma luta grande para fazer essa grande equipe que vocês conseguiram mostrar. É, na verdade, tem toda essa dificuldade, mas agora acredito que a gente tem mais facilidades, porque a cidade realmente é uma cidade próspera, é uma capital do Recôncavo, hoje é uma cidade que a gente fala em Salvador sobre Santo Antônio de Jesus, as pessoas sabem o que é. A medicina aqui também cresceu muito, não só no Hospital ICA, tem outras clínicas, outros colegas que estão bem, a chegada ao Hospital Regional, tem aí o curso de Medicina do UFRB, que a gente já tem alguns professores do UFRB, fazem parte da nossa equipe, nós somos campo de estágio do UFRB, já estamos fazendo pesquisa científica com o UFRB. Vamos trazer agora 28 e 29 de julho, a primeira jornada do Recôncavo Baiano de Cardiologia, uma parceria com a Sociedade Brasileira de Cardiologia, vamos fazer esse simpósio, então a gente realmente, a cidade ajuda muito a gente, a região abraça aqui também Santo Antônio de Jesus como a capital, e o encarro está aqui para somar, na verdade, realmente quando a gente traz um colega para cá, coloca um novo serviço, também não é só questão médica, não, a gente gera renda, gera emprego, e faz com que também a cidade cresça. Tá ok, doutor, mais uma vez, muito obrigado, parabéns. O senhor, o doutor Gilmar, o doutor Conceição, todos os médicos, toda a equipe, todos os diretores, é que fazem essa história bonita do encarro. É isso, a gente está me esperando todo mundo amanhã na missa, na igreja lá do São Benedito, às 18 horas, e também os que não forem para a missa, podem também acompanhar o estúdio livre, que a gente vai falar um pouquinho sobre, um pouco sobre a história, mas vai ser focado nessa nova tendência do encarro, que é a hemodinâmica, que vai trazer a resolutividade final aí para todos os casos de cardiologia. Realmente, em cardiologia, a gente pode dizer que dentro, em breve, a gente não vai precisar transferir nenhum paciente daqui da cidade, né, e nós vamos ser referência de toda a região. Ok, mais uma vez, muito obrigado.